Então hoje vamos conferir as novidades da semana, o que temos aí nas notas de atualização para amanhã e também conferir, saiu né, podemos dizer assim, umas imagens dos volumes de habilidade de todas as ordens e gostaria de compartilhar com vocês, além de dar dicas das melhores opções que temos para comprar aí os volumes de habilidade na Arena de Honra. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Lens Santos e Awakening, então bora conferir as novidades da semana que temos hoje. Nas notas de atualização, amanhã nós teremos o banner do Aldeba Divino, lembrando que já tem alguns vídeos aqui no canal, vou deixar indicado no Oscar, que tem um vídeo de ontem falando dos calços do Aldeba Divino, tem um vídeo dele no Jamiel também, se vocês quiserem ver o desempenho dele na versão chinesa do Jamiel, junto com a exclamação de Atena, tem no Oscar, e também teremos o vídeo dele de como eu pretendo deixar os opções dele, das estratégias que eu pretendo utilizar com ele também. Todos os três vídeos estarão no Oscar, beleza? Teremos aí a nova skin da Comandante Pandora, né, que... Ela que tem o tridente lá, de pobre e tal, que já saiu aí, tem mais de um mês, o spoiler que já trouxe umas três vezes aqui para o canal. Teremos aqui o passo de batalha, agora eles colocaram a informação global, isso quer dizer que talvez seja a nova versão do passo de batalha global, que já saiu alguns youtubers postando, né, Lumei, o King, por exemplo, sobre o novo passo de batalha. Não sei se vai ser a nova versão, mas enfim, parece que vai ser pelo nome diferente aqui. Nos eventos nós teremos o treinamento do Touro Divino, teremos aí pequena recarga, né, que é a restituição de cupons, se eu não me engano, a roda da infortúnia, né, que... Assim, é legal, mas a gente sempre pega o que a gente não quer, mas vida segue, o que a gente pega é melhor, né, é evento aí de boas, um dia. Benço do Renascimento, que é a criação de Cosmo, teremos o PVP Mili, templo de Poseidon. Eu já tenho esse PVP Mili aqui no canal, vou deixar meus cards, que é tipo enfrentar o boss, Poseidon mesmo, mas aí temos uma mecânica diferente, tem uma confusão, que é uma coisa zicada, se você nunca viu, dá uma colada lá nos cards pra você conferir tanto o PVP Mili do Poseidon como os três vídeos do Touro Divino, caso você não tenha visto. Eles também estão falando aqui de correção de bugs, eles falaram do problema que o Minus não acionou na velocidade corretamente, eu nem me recordo sobre o Minus ganhar velocidade na descrição da sua skill. Tem isso, gente, eu nem lembro, é porque eu fiz a review dele na versão chinesa, né, que tem aqui no canal. Vamos ver aqui a skill dele é Minus, acertar o status, decidir ordem de habilidade e tal, os fimentos morreram, os fios serão cortados, os efeitos controleiros e direcionados. Aqui não falo de speed, eu não sei o que seria isso, comenta aí se vocês descobriram o que seria esse bug, beleza? Agora vamos para nossas perguntas, nossas respostas, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral pro canal, com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Fechou? E, bora lá. Minha primeira pergunta é da GT. Por que houve tantos panos lançados recentemente, né, CRs? E como previsto pela comunidade, né, por muitos, o principal motivo é devido à versão de setembro de complexão global, no caso aqui é Jamiel, para dar aos jogadores um campo de jogo mesmo, nos mais altos níveis de complexão global, sob a mesma versão. Aumentamos a taxa de lançamento dos CLOFs, os panos lançados recentemente votarão em mais eventos mais tardes. Então, aqui eles estão falando que eles estão adiantando, para que sincronize o global com os chineses, porque os chineses, os globais, vão enfrentar os chineses, pelo que parece aqui, beleza? Do servidor chines, que é mais adiantado. No caso aqui, ele tem o Dragão Marinho na nossa frente, que deve, nessa semana que vem, eu especulo, temos o CR da Atena, que deve chegar daqui duas semanas, no aniversário aí do CDZ, três semanas, melhor dizendo, né? E, nessa época, talvez chegue a exclamação de Atena também, talvez a exclamação de Atena pode vir na primeira, segunda semana, enfim. Depois de chegar a exclamação de Atena e o CR da Atena, aí deve lançar aí o evento dos melhores do mundo, servidor global e chinês, pelo que parece. Eu acho também. Não sei se eles vão enfrentar chineses, não. Então, vamos lá. Segunda minha pergunta. Você pode aumentar a capacidade do inventário de Cosmo? Isso, sim, é interessante, porque eu fico cansado de ter que ficar dividindo Cosmo, dividindo Cosmo. É muito chato você dividir 500 milhões de uma vez. É melhor do que você dividir 100 milhões, e depois ter que parar, dividir 100 milhões, parar e dividir 100 milhões. Então, os dias estamos a planejar aumentar a tampa do inventário Cosmo, e anunciaremos quando estiver pronto para ser implementado. Então, eles falaram que estão analisando, porque guardar esses recursos deve, tipo, ocupar espaço na nuvem, podemos dizer assim. Então, eles estão avaliando essa possibilidade aqui. Não é só comprar um pacote de nuvem mais alto aí, né, GT? Isso é rica. Vamos lá. Terceira minha pergunta, nada a ver. Quando é que o evento de troca de habilidade avançada vai voltar? Alquimia do continente do Mu será lançada na atualização do mês da semana seguinte. Como assim? Eles falam que troca de habilidade avançada, e depois respondem do evento de alquimia do Mu, né, que é aquele evento que você paga o diamante para fazer uma troca de um item por outros, que normalmente é flop, e a única vez que eu gostei foi quando eles estavam fazendo a troca aqui, inclusive desse evento que ele está tendo aqui atualmente, ó, porque... Cadê aqui, ó? Esse daqui, ó, porque esse evento aqui custa, custa aparecer, né? Demorou uns 4 meses ou mais para aparecer esse evento aqui. Eu tinha mais de 200 energias de terra, agora estou com 49, olha só, Já dá para eu ir, ó, o tesouro do grande método 50 vezes, fora as pedras aqui que eu tenho. Cadê aqui onde está as pedras que eu troquei? Tossino, hein? Não, não tossi, consegui segurar, consegui segurar. Enfim, foda para as pedras também. O negócio não aparece rápido, não tem como digitar essa merda aqui. Aqui, ó, 54 pedras que eu tenho aqui. Então aqui se eu dividir por 5 vai dar o quê? Uns 14 mais ou menos aí a mais. Então, eu não conseguiria fazer, por exemplo, 70 tesouros do GM, porque eu tinha 200 terras e 50 das demais, conseguia fazer 50. Agora que eu estou aqui com todas as terras, aí dá para fazer. Se você não está trocando, velho, está acabando aí os últimos dias em terra, pelo menos para mim, é o que mais vem. Então, essas foram minhas perguntas, minhas respostas, tá certo? Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês. Referente à rotação dos volumes de habilidade, são essas que são as rotações, porém, essa imagem aqui está fraca, né? Como vocês podem ver. Pô, mas me ajuda aí. Mas tem uma outra imagem que está ainda melhor. Olha só como muda a qualidade aqui. Mas vocês podem reparar aqui, ó, que o primeiro aqui é Shiryu Divino, Ayori Minos. O primeiro aqui, cadê o Shiryu? Shiryu, Ayori Minos. Só para vocês terem certeza também. Aqui é Borboletão, acho que é Ayori Zimu. Aí é Borboletão, Ayori Zimu. E vamos conferir com o que está no jogo também. Vamos ver qual que é a nossa rotação agora. A gente está no Yoga Dourado e Saga e o próximo é o Seiya e Saga. Se a gente voltar aqui, temos Yoga e Saga e Seiya e Saga. Beleza? Vamos, então, tipo, ó, a outra imagem, a outra imagem, ó. Seiya e Saga, Yoga e Saga. Então, tem uma coerência, pelo menos as duas, aqui dessa semana, semana que vem. Está certinho. Vamos conferir se as próximas estarão corretas ou não. Mas aqui eu gostaria de compartilhar com vocês as melhores opções. Primeira, regrinha, exclusivos de banner. Atualmente nós temos Saga Maligno, Shun M.M., Araya Chica, os três na mesma semana, inclusive. E acho que exclusivos de banner só temos eles atualmente. sim, né? Então, eu acredito. Para mim, as melhores opções, você guarda 12 mil pontos é na semana do Seiya Divino, né? Que, inclusive, vai ser o quê? Semana que vem? Deixa eu ver aqui no joguinho. Inclusive, é semana que vem, hein? Semana que vem, hein, velho? Um, dois, três. Tá? Lembrando que o Saga Maligno e o Araya Chica tem como você trocar, né? O volume de habilidade dele por gemas. Agora o Shun é somente por banner atualmente, né? Ou o frag de invocação. Então, é o mais difícil. O mais raro aqui é o Shun. O Shun, ele é meta. O Shun, o ideal é que ele esteja um, quatro, cinco, quatro. O meta dele é um, quatro, cinco, quatro. Então, são 22 ups que você precisa nele. Então, economiza livros e pega uma vez aqui. Lembrando que é cinco semanas para você pegar o mesmo personagem. Então, demora aí pra caramba mais de um mês para você pegar um volume de habilidade do personagem, beleza? Então, tá. Dessa semana aqui, eu acho que vale a pena esses três e é o que mais vai valer a pena você pegar também. Na segunda semana, de meta que nós temos aqui, não temos ninguém. Dá pra você esquipar easy. Wicked Divino é interessante você deixar a quarta skill dele no nível cinco. Se você ainda não tem, pode rolar. E Afrodite também, não posso esquecer da Afrodite. O Wicked Divino um, 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 cinco, né? Depois você upa uma skill aí que você quiser. Eu recomendo a segunda skill. É a meta do Wicked Divino. Afrodite recomendaria deixar ele pelo menos um, um, quatro, cinco. E pararia de comprar a skill dele quando ele ficar um, um, cinco, cinco. Depois que ele ficar um, um, cinco, cinco, você para de comprar a skill do Afrodite e só vai pegando cópia dele das invocações igual ao meu, tá? Beleza? Nenhum aqui mais vai valer a pena. Dragon Marinho é interessante se você use ele bastante para upar o triângulo dele também. Inclusive, ele é o próximo CR e se você use ele bastante, que não é o meu caso, mas o meu triângulo acho que é o nível cinco, se eu não me engano, né? Mas, enfim, esse cano aqui é legal, mas depende da sua quantidade de vezes que você utiliza ele. A terceira semana temos aqui o Orfeu sem comentários. Inclusive, esse domingo vai sair ou sábado, não sei, vai sair a checklist de atacantes do jogo, que o top 10 atacantes aí do jogo e o Orfeu está muito bem posicionado lá. Para quem está enfrentando o Orfeu aí sabe como é que é. O Orfeu vale muito a pena. O Orfeu, você para de comprar o ideal ou para jogar um 5, um 2 e para de comprar quando tiver um 5, um 5, tá? A última skill para bloquear bastante a cura do adversário no início da luta. Aqui temos o Shiryu Divino que é muito interessante, ele não é tão utilizado assim por causa do seu custo 3. Talvez com o CR da Atena vindo aí, talvez ele possa ser mais utilizado com a Atena voltando para o meta. O Shiryu, ele é um personagem caro, eu recomendaria ele 4, 5, um 5 para pensar e começar a jogar com ele legal. Isso daí são 26 livros, 26 upskill, é muita coisa. Mas vai comprando o Shiryu que quanto mais tarde você demora investir nele, mais upskill você vai comprar dele aqui e mais cópias vai sair lá no... nas invocações, beleza? Então aqui só o Orfeu que é baratíssimo, é meta. Shiryu Divino, ele é top, né? Mas dá para viver sem de boas. Eu mesmo vivo sem ele. Que você pode usar a Juni ou o Shion, que está puro e mais com o Divino para proteger ou um time lento com o Shino M&M. Então você tem quatro opções de estratégias daí para substituir o Shiryu Divino e ainda tem o reforço do Aldebaro Divino amanhã também para proteger a sua galera. Mas lógico que a proteção do Shiryu aqui é uma das melhores proteções só que em dois alvos, né? Por isso que é melhor também, né? Ele é o que protege menos. Então vamos lá. A Yori Divino ele é ruim, só quando lançarem o CR dele mesmo que eu, infelizmente, não tenho expectativa que seja mês que vem. Gostaria que fosse o CR dele mês que vem, mas não vai ser, vai ser o da Athena. Então é assim. Com o Luny é legal, né? O Luny dá para você upar ele aí 2, 4, 1, 1. É legalzinha ou faraó só se você quer fazer bandinha, mas melhor o seu e o Shiryu. E fechou aqui a imagem, parabéns. Vamos voltando aqui. Ó, na quarta temos o Bamboletão que é top, né? Meta. Temos aqui também o Radamanks. O Radamanks 1, 4, 3, 5 também é a minha recomendação. Beleza? Para você começar a jogar com ele é bastante upskill mesmo. E ele tem aqui CR, né? Então dá para você adiantar com o CR. Aqui o Orfeo dá para adiantar com o CR também, beleza? Os que tem CR, Afrodite, o que divino, você pode economizar esses pontinhos aqui para investir em outros personagens e você gasta 40 gemas, 25 gemas para pegar um upskill dele que o meu Afrodite eu fiz assim, tá? O meu Saga Maligno eu fiz assim para vocês terem ideia. O Orfeo eu vou começar a fazer assim também com algumas geminhas, beleza? O Bamboletão ele não tem CR então somente aqui. O Bamboletão dá para jogar com ele 1, 3, 4, 3 se eu não me engano? Não é? 3, 3, 4, 1 você começa a jogar com ele porém o Bamboletão ele vai aumentando bastante o dano dele upando a passiva que é a skill que fica nível 1, né? Então você tem que upar a passiva dele que a skill que quanto mais ataque você dá mais ele vai aumentando o dano nos próximos ataques. Ele é mais ou menos a vibe do Saga de Gêmeos por exemplo, né? O ataque o segundo ataque é maior que o primeiro o terceiro ataque é maior do que o segundo e o primeiro o Bamboletão não porém é permanente o Saga acumula 3 ataques. Então o Bamboletão é interessante deixar aí a sua última skill no nível 5 também mas dá pra jogar com ele 3, 3, 4, 1 beleza? E no final aqui o 5 dá pra esquipar todo mundo aqui ó olha só ainda mais que a semana seguinte é a rotação dos exclusivos de Banner, né? Então é uma rotação bem interessante não temos ninguém que é meta aqui tipo assim que precisa de bastante upskill pra jogar temos a Pandora que era carinha mas dá pra jogar com pouco upskill temos o Saga que é bom somente mais no PVE Jogos Dourados poucos jogadores usam Jogos Dourados é um personagem caro mas poucos jogadores usam também beleza? Então essa aí foi todas as como é que fala? Volume de habilidade tá rodando aí nos apps talvez você já viu aí eu gostaria de reforçar isso daqui caso você não tenha visto deixa aí postado também lá na minha página do Face pra vocês fazerem o download beleza? Deixa eu colocar aqui ó na página do Face aqui tá aqui se vocês quiserem fazer o download tá lá no canal nem play no Face não esqueça de seguir a gente no Insta também e é isso eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje e agora eu vou começar a fazer aquela live do Little Nightmare vai ser a nova série aí assim que encerrar a série do Crash Wonder Cult lá no meu canal na INSS vou começar a postar lá também os capítulos aqui do Little Nightmare 1 inicialmente eu tenho dois aqui não sei se eu vou jogar em sequência o dois mas vocês quiserem me acompanhar lá na Twitch link na descrição segue lá quando eu entrar em live você vai saber se eu estou jogando CDZ ou algum outro jogo e se você não tiver a oportunidade de jogar mas gostaria de ver eu jogando outros jogos vai estar lá no NEMSS em breve beleza? então é isso cabelos da Amazonas espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo se você tem alguma dica sobre Upskill também deixe aí nos comentários sobre a Odebre Divino também se você tiver alguma dica sobre ele deixe aí nos comentários para mais vídeos temos indicadoras caras esse daí na tela valeu e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri